Ele é um pai, ele é um pai, ele é um pai, você sabe quando você, o seu pai o que ele faz? Ele te dá bronca, ele te dá carinho, ele te dá direção, ele é um pai, exemplo, ele, quanto mais você convive com ele, mais você se apaixona, ele te suga com o coração, sabe assim, tipo, tem pessoas que tiram a sua... Te encanta, te encanta, todas as vezes que você está com ele, independente de estar com ele 39, 40, qualquer coisa que seja de tempo, você está com ele e você fala, caramba, Silvio Santos, velho, que cara é esse? Vem cá, é verdade, você trocou até o pneu do carro dele, né? Ele já me sacaneou umas vezes, né? A cara dele. É, ele é uma figuraça. Ele é demais. Eu fiz uma novela lá com a dona Iris, chamava O Carrossel e eu faz... Ela é uma delícia também, né? Muito chupada. Muito querida. Vem que aquele jogo dos pontinhos lá é armado? Não. Fala real. Palavra de coração, pra quem não precisa? E quem que é o queridinho do Silvio Santos? Eu achava que a Lívia que era queridinha, ela... Mas ali é o seguinte, é tudo... Ó, você tem dois filhos. Eu tenho. Tem algum mais querido que o outro? Não. Tem um que você, às vezes, está se dando melhor, o outro... Mas é fase. Mas é fase, você ama os dois iguais. Então, ali é tudo fase com ele também. Então, tem a fase de que ele gostava mais do seu lado, de repente era com o meu outro ano. É como ele tem seis filhas. Sim. São sempre fases. Sim, mas, por exemplo, entre você e a Lívia, eu acho que ele vai achar a Lívia mais organizada. É claro, até porque eu... Fisicamente. Ah, bom, porque eu já ia explicar. Eu faço xixi em pé, ela faz sentada. É claro que ele prefere ela, né? É óbvio, né? Mas então não tem isso? Não tem queridinho? Dá bronca igual em todo mundo? Não, ali na tela ele é o apresentador, fora da tela ele é o empresário. Mas é igual, né? E pai. É igual. É do mesmo jeito. Se você quiser falar com ele, ele te atende. Se quiser falar com o meu... Ele briga com a gente, já brigou comigo um monte de vezes, eu fui lá de cabelo preso. Claro, ele foi pra lá de cabelo preso, foi fazer o... Gente, eu não sabia. Ela foi fazer o três pistas. Nunca mais eu vou de cabelo preso, Silvio, juro. Pegou no pé da lua mesmo. E ele adora ela, né? Ele adora, ele tem uma paixão muito grande. Aí chegou lá de cabelo, sabendo que o cara não gosta. Meteu o cabelão preso, aí ele pra ela, assim você não fica legal. Ah, mas tava lindíssimo. E eu não sabia. Tava lindíssimo. Então, mas eu nunca mais vou de cabelo preso. Mas eu só cruzo a perna pra ele, que ele sempre fala. Ele gosta. Lembra do filme, daquele negócio, lembra do filme? Ele gosta das cruzadas de perna, assim. É que aqui eles não filmam que o Marcelo não deixa, eu já tô ligado. Vamos lá, vai. Mas eu também gosto, quando eu tô em casa eu falo, ui! Então. Lá foi a cruzada. A Lu falou sobre o jogo dos pontinhos, a gente também tem a dúvida da gente, né? Claro. E as farpas entre vocês? Ali rolava, era de verdade? Será que é armado, né? É, porque cada farpa que um soltava ali, você com a Mara, você com a Lívia. O pessoal. A Lívia com a L, Gansaroli. Mulher, né? Mulher. O pessoal no camarim se resolve. No palco, em cena, todo mundo artista.